A gente pegamos uma empresa que não foi o esperado nosso, que começou a todo vapor, depois deu aquela caída e nunca concluiu a nossa obra. Mas hoje eu fiquei esperançoso por causa que o piso emborrachado foi compro. Eles me falaram que tinha comprado, eu liguei na empresa, na Autipisos, que é de Santa Catarina, e o piso foi comprado sim, a compra foi paga a primeira parcela. Então, a gente sabe que vai ser instalado, porque quem instala é Autipisos, nem eles. Então, eles pediram 30 dias útil para confeccionar o piso da nossa quadra. Então, a gente sabe que vai sair. E o tema disso é boa também hoje, que a empresa está retornando hoje para cá, vai posar em Autogarça já, para concluir a calha, que é tão sonhada o nosso problema da nossa quadra, que é a calha, que é onde molha. E para trocar também os refletores que queimou, colocaram e queimaram. Como está na garantia, vamos trocar 12 refletores da nossa quadra. E as telhas também, as translúcidas ali, que vão para o lateral da quadra, vai chegar daqui a uns 20 dias também. É importante a gente contar agora, secretário, como a colaboração daquelas pessoas que utilizavam aqui, também os projetos com isso, acabam sendo paralisados, e tudo ter essa conscientização por parte da população. Sim, pede desculpa, porque a gente queria melhoria, nós queremos melhoria, só que tivemos esse impasse com essa empresa. E, como é licitação, é adesão de ata, não tem como de fazer nada. E eles sempre respondem a gente por celular, mas nunca que compareciam. Já vieram aqui, já arrumaram os banheiros, já estão entupidos hoje, já começaram a mexer na calha, e aí acabou o produto, desde que foram embora e estão retornando hoje de novo. Então, peço desculpa a todos os usuários do ginásio de esporte, os projetos, as crianças do projeto, que eu acho que daqui a um mês já vão estar tudo liberado e com qualidade. Tchau, tchau.